Vamos pegar a bolinha? Vem! 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 O que há! Ah, bolinha Vem, vem Dá parte Dá parte Deita 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 Deita, Sara, deita 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 Aí, garota Quer pegar a bola Busca a bola, busca Vai, busca Deixa eu pegar a bola Senta 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 Ó, Sara Ó, senta Dá pata Dá pata Dá pata Dá patinha Deita Deita Agora, deita 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 Você quer a bola? Vai buscar Aí, garota Ó, quer a bolinha Ó, que rabo bonito Quer a bolinha? Vamos pegar a bolinha Vem Opa Senta Senta Dá pata Dá pata Dá pata Dá patinha Dá patinha Dá patinha Dá patinha Agora, deita Deita Rabo Esca a bolinha